Salve galera do canal EDSWR Brasil, beleza? E aí como vocês estão? Tranquilo? Me chamo Edson E antes de tudo, já sabe galera, mete o doidão no like, 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 compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, beleza? Para que o YouTube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente, tranquilão? Belezinha galera, vamos aqui em mais uma missão, missão 5 do parciê, que é fazer o que galera? Double kill, morte dupla, traduzindo né? E nada melhor para isso que no vale tudo galera, porque no vale tudo você pode ser aquele velho papa kill né? Estamos aqui ó, mais um vale tudo aqui Cara, praticamente o modo vale tudo é um dos melhores modos para fazer um monte de coisa né? Um monte de coisa mesmo cara, um monte de missão, causar mais dano, causar isso, causar aquilo Então é melhor cara, porque lá a dominação, esses outros modos é equipe O problema é equipe cara, a equipe atrapalha, porque você pega, às vezes você entra, começa com uma equipe que é mais forte do que você É tudinho, então você não faz quase nada, não faz dano, não faz praticamente nada, nenhuma morte nem nada Então aqui no vale tudo galera, é o seguinte, é você aí tentar matar aí papa kill né? Ser o mais papa kill possível, tem que ser a realidade mesmo, para fazer os double kill Principalmente se você tiver um hangarzinho fraco, porque às vezes você pega um desbalançamento top né? Vem a galera MK2, então você tem que ficar ali, sempre tentando papa kill né? Nessa partida aqui eu consegui, acho que 2 ou foi 3 double kill, não me lembro Inclusive galera, se você matar um robô e depois matar um titã, não vai aparecer double kill Vai aparecer titã slayer, mas conta como double kill, beleza? Não se preocupe não, se você matou um robô, matou um titã lá, fez 2, show Tranquilo? Então, mais uma vez, desculpa O vale tudo é a melhor opção para fazer essa missão 5 Que é fazer 8 double kill, morte dupla, tranquilo? Então, fiquem aí com a gameplay, vocês vão ver aí que eu apoiei um pouquinho Mas, consegui ainda fazer 3 double kill Belezinha? Então é isso aí galerinha, se gostou do vídeo já meta o dedão no like, 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 tranquilo? Eu vejo ali que a galera não curte muito, ali pelas visualizações do vídeo, os likes Mas, o importante aqui é passar informação para vocês Se você gosta ou não, não posso fazer nada né cara? Mas aqui, o meu intuito é esse Passar informação E me play com informação, beleza? Então, essa aqui é uma dica do colidor Mas, se você gosta Talvez, eu acho que o Equipe Partida Mortal também seja uma boa Para quem gosta, né? Porque eu não gosto, beleza? Eu gosto e vale tudo para fazer essa missão Então, vale tudo o Equipe Partida Mortal É o que eu recomendo novamente Mas, se você gosta de jogar dominação ou corrida do farol E consegue fazer isso, tranquilo? Seu hangar, manda ver, beleza galera? Fique à vontade aí Não estou obrigando ninguém a jogar vale tudo Que Partida Mortal Apenas eu estou dizendo aqui Que é, para mim, na minha opinião Os modos mais fáceis de você fazer double kill Tranquilo? Então, sem mais delano Fiquem com o vídeo até o final Espera aí Já mete o dedo no like Se inscreve se você não for inscrito E Fique com Deus E até o próximo vídeo do canal, beleza? Valeu! E aí 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 Fique com Deus E aí 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 E aí